Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para ver a honestidade das pessoas. O meu amigo Kankan já está lá posicionado. Ele vai derrubar um celular. Será que alguém vai devolver? Vamos ver! E aí A A A A A A E A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.